Ô caseiro, você está feliz com a eleição, né? Boa sorte. Foi legal, Rui, que legal. Tamo junto. Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Pra aproveitar que o Rui tá aqui e todos, bom dia, Andri, Felipe, eu, Renato, e a nossa comunidade, um abraço especial ao Rui, que eu queria... Pô, eu, a Zéia, que eu queria agradecer aqui publicamente, vocês não sabem, porque esse cara, ele é muito grande, o Rui Falcão, mas o Rui Falcão me ajudou de todas as maneiras na minha eleição aqui. Então, muitos dos meus votos eu devo ao Rui, que eu te agradeço publicamente, viu? E tô aí empenhado na campanha do Bolo. Vou aí domingo, os dias que eu tô de fora, vou na quarta-feira passar o dia, vou pra enfrentar, vamos ajudar o Bolo a se eleger certamente. Obrigado, caseiro. Abraço, viu? Bom mandato. Eu tô preocupado com a epidemia de dengue aqui em São Paulo. 500 mil casos de dengue, o verão tá chegando, só tem armadilha de dengue superfaturada aqui, viu? É um absurdo, não super, 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 superfaturado. Mas eu não tenho dúvida que o Bolo vai se eleger, eu não tenho dúvida. Ele tá muito bem na área de saúde, com o professor Vecina, meu querido amigo. O pai do Bolo foi meu professor, certamente os maiores infectologistas desse país, junto com a Ivete Boulos, ambos foram meus professores, os quais eu admiro demais. Então, na verdade, a gente vai fazer uma revolução na saúde aí, não tenho a menor dúvida, viu? A gente vai revolucionar isso, e o povo de São Paulo certamente vai saber escolher o Bolo. Eu não tenho dúvida, viu, meu amigo? É isso aí. Obrigada, Rui. Bom trabalho pra vocês. Valeu. Viva o fórum e os bonitos do fórum. É isso aí, valeu. E outro que vai nos deixar é o Felipe Pena. Bom final de semana, Felipe. Até terça. Beijo, até terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, querido. E Caseirão... Eu fiquei preocupado. Não, pode falar. Essa história da dengue. Tem uma nova epidemia de dengue que pode chegar a isso? Segundo o Rui Falcão, em São Paulo, tem uma projeção de 500 mil casos? Não, então. Então, na verdade, Rolfai, a epidemia da dengue, ela, na verdade, não nos deixou em paz desde o ressurgimento dela, que foi lá atrás, desde 1982, na verdade, 88, os primeiros casos, em Roranho, foi a primeira descrição. Ocorre que, geralmente, normalmente, após um período epidêmico muito grande, normalmente, às vezes, a depender de alguns fatores. A dengue tem quatro subtipos. Você, quando se infecta por um subtipo, você está imune para o resto da vida. nós estamos tendo uma situação que é uma reintrodução de uma variante nova, que é o dengue 3. Isso, certamente, é um fator de preocupação. Mas eu estou muito otimista em vários aspectos. Primeiro, nós temos a vacina do Butantan, que, provavelmente, ela está em uma fase regulatória muito avançada na Anvisa. Ela já foi publicada no New England, em março do ano passado, os dados que são alvissareiros, maravilhosos, com dose única, uma proteção de 80% a 85%. Essa vacina que nós temos hoje, aí são duas doses para trazer essa mesma proteção. E eu acho que, até o fim do ano, no máximo, começo do ano, teremos essa vacina. Associado a isso, eu não tenho dúvida que a eleição de um novo prefeito que esteja preocupado com essas questões, como eu falei, certamente vai fazer a diferença. Porque esse prefeito atual, né, teve muito pouco preocupado com a questão da dengue. Já falamos aqui diversas vezes que a dengue é um problema municipal. O responsável pela explosão de dengue no município de São Paulo tem nome. que chama-se Ricardo Nunes, né? Porque, na verdade, quem tem que fazer busca ativa, controle vetorial, inclusive tem dinheiro ministerial para isso, é o governo municipal, que não fez a sua lição de casa. Então, é importante que a população tenha muita clareza que o que ocorreu em São Paulo tem um nome, tem um culpado. E o culpado disso chama-se Ricardo Nunes. Não tenho dúvida em afirmar isso. Eu vou repetir isso infinitas vezes. Isso não é governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Isso é uma gestão plena de saúde e a responsabilidade recai sobre esses governos. Aliás, digo mais, há uma publicação, inclusive, todos os municípios governados por prefeitos bolsonaristas foram as cidades que tiveram o maior incidente, o maior número de casos de dengue. quer dizer, é importante a gente ter essa constatação porque saúde é priorizar, é prioridade, é governar, é priorizar. Um governo que não prioriza a saúde, na verdade, acaba com essa equação que a gente sabe, a explosão de casos de dengue. Então, é importante a gente ter esse relato e as pessoas terem essa noção que eu estou falando aqui. O Caseiro, eu queria perguntar, eu queria o seu análise sobre um episódio que chocou muito o Brasil nessa semana que foi a contaminação por HIV lá no Rio de Janeiro que de um, das pessoas que foram receber um transplante de um órgão e que expôs aí um, enfim, que os testes não foram feitos de forma adequada, uma falha absurda e acabou... Posso fazer uma observação, Dri? Sim. Caseiro, você acha que isso garante a reeleição ou a possibilidade de que o governador se torne presidente ou se foram poucos casos? Ele precisaria de mais uns 5 mil casos para ele poder se candidatar a alguma coisa? Porque no Brasil, Dri, Bolsonaro matou centenas de milhares de pessoas na epidemia de... e não aconteceu nada. E aí eu vi uma entrevista, o senhor desculpe, doutor Cazer, eu interpelá-lo antes do senhor responder. Eu vi uma entrevista do Cláudio Castro que eu... Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso e é capaz de se lançar presidente e ser eleito, gente. Ele falou que ele não tinha nada, não, não tenho nada a ver com isso. Não é que está me rindo. Eu tenho uma comissão, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não foram transplantar já tão uma situação crítica de saúde ainda com AIDS. Desculpa, Cazer, meu desabafo. Não, pelo amor de Deus, primeiro, Zé, pelo amor de Deus, não se chama de doutor, de... Aliás, eu queria aproveitar a grande audiência da Fórum, maravilhosa, e fazer aqui a minha homenagem e parabenizar a todos os médicos do Brasil, aos médicos sérios, aos médicos comprometidos, aos médicos que acreditam na vacina, que acreditam na ciência. Hoje é dia de São Lucas, 18 de outubro, que é o dia dos médicos. Então, eu queria aproveitar aqui e fazer essa lembrança importante, né, desse profissional que desafortunadamente, como todas as profissões, tem grandes profissionais absurdamente comprometidos, e eu me incluo entre eles, claramente, e os péssimos profissionais absolutamente descomprometidos. Então, um abraço, um beijo a todos os médicos do país, né, que dedicam a sua vida a boa medicina, salvar vidas, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, que não são esses que indiretamente ou indiretamente tiveram associados a isso que aconteceu no Rio. O que aconteceu no Rio é uma, eu diria pra vocês, do ponto de vista prático, é uma tragédia de todos os aspectos a considerar, é uma barbaridade. Sabe por quê, exemplo? A gente trabalhou aqui, Santos é pioneiro, eu faço parte dessa história, e que nós lutávamos, você sabe que a transmissão vertical do HIV de uma mãe contaminada pra um filho, ocorre em 30% das vezes se ela não fizer nada. Santos foi a primeira cidade, porque se descobriu que se desse AZT no momento do parto, reduzir a transmissão. Santos era, não tinha o Davi ainda, do governo, é da Telma, não tinha o Davi, era o Davi, mas o governo da Telma ainda, comprou o AZT com recursos próprios e começamos a fazer isso nas gestantes pra evitar a transmissão vertical, que é uma tragédia, uma criança que não tem nada a ver nascer com HIV, não é verdade? Então, pra você saber, se criou uma lei aqui em Santos que se faz testagem, é lei, e no Brasil inteiro hoje, uma gestante tem que fazer o anti-HIV na primeira metade da gravidez, na segunda, e no momento do parto, quando ela vai pro hospital pro nascer o nenê, saiba, saiba, Zé, é feito um teste rápido nela pra, eventualmente, no período do último teste, de um mês até o momento do parto, ela ter se infectado. Nós já tivemos vários casos aqui que descobrimos no momento do parto. Isso é importante, sabe por quê? Porque a gente faz a medicação no momento do parto e dá pro nenê, a gente evita uma transmissão. Veja, a gente dá a vida pra evitar a transmissão do HIV e, de repente, esses irresponsáveis que a gente tem que entender onde foi a falha, provavelmente, se vir com um laboratório que, mal etiquetado, provavelmente, trocaram exame ou nem fizeram exame. Por quê? Essa noção primitiva, né, de que tudo que se privatiza é adequado, é bom. Quando a gente vê os dados do laboratório, vocês viram, é um cara que assinava que não é nem bioquímico, nem biomédico, é um conjunto absurdo de barbaridades, né? Então, é preciso entender que uma das revoluções que aconteceram também no nosso país foi a questão dos hemonúcleos e dos hemocentros. Todo sangue no nosso país tem que passar por testagem nos hemonúcleos. Então, é necessário de uma vez por todas que nessas questões que são absolutamente prioritárias e importantes que tenha a possibilidade de que isso não seja privatizado, que isso tenha a mão do governo. E, por outro lado, essas pessoas associadas a isso que têm a mão pesada do Estado. Esses caras têm que ser presos, têm que ser punidos. Imagina um indivíduo esperando o transplante meses, anos, consegue um transplante e aí pega um HIV. Quer dizer, para o resto da vida vai ter que tomar remédio, correndo o risco de ter rejeição ao transplante. Esse cara tinha que ser imediatamente punido. Aliás, me desculpe, eu falo muito, mas o Rovai conhece esse cara mais do que eu e a Adri também. Essa história, a história da vida é sensacional. Esse Cláudio Castro, não sei se você sabe, esse cara é aqui de Santos. Ele fez faculdade e ele veio aqui. Ele foi parar no Rio. É de Santos. Não sei se você sabe. É daqui de Santos, esse Zé Mané. Nós desculpamos ele e pegamos o Tarciso. Não, é surreal. Aí, ele saiu de vice por um partido, acho que PRTB, não sei que partido, não provaram. Era o vice do Itzel. O vice do Itzel. Vice do Itzel. Isso. E aí, foi vice do Itzel, né? E o Itzel, que a gente sabe o que aconteceu. Veja, é uma barbaridade, cara, né? Esse cara não consegue articular uma palavra. É o Ricardo Nunes. Ele é completamente descontentado. E aí, cara, eu me surpreendo realmente com o Rio de Janeiro, que o conjunto da população... E aí, a gente vê que tem um peso muito grande as questões locais, né? As questões de associação local, porque eu não tenho outra explicação, cara, porque esse cara ser governador do Rio de Janeiro se reeleger é uma vergonha. Eu peço desculpa ao Carioca. Minha mulher é do Rio de Janeiro, é Carioca, não sou. Mas, realmente, cara, eu acho que a população tem que repensar um pouquinho e reconsiderar o momento de votar, porque esse cara, me desculpa, é uma vergonha. Ele é um incapaz. Eu peço desculpa em dizer isso, né? Quando a gente ouve as entrevistas, as coisas que ele fala, eu falo, não é possível. Esse cara não tem a menor condição. Então, eu realmente sinto pela população por ter leito um cara desse, né? E eu espero que seja punido e ele tem responsabilidade nisso também. Não tenha a menor dúvida, como secretário de saúde, todos direto ou indiretamente ligados a esse caso, né? É uma tragédia isso. Só isso. Uma tragédia terrível, né, gente? É isso que você falou, pessoa feliz, né, de receber o órgão e aí é contaminada, né? Eu queria agradecer. Espera anos de encontrar um doador compatível com o caso do RIM, aí recebe uma TV, né? Agora, eu vou falar pra vocês, eu acho que isso abre uma porteira desses locais que tem serviço terceirizado pra começar a fazer testagem nessas pessoas. É, tem que ser. Vai saber. Gente, o cara, o governo da empresa terceirizada é amigo do governador. é só piora. O governador é inartiputável. Veja, Zé, quando você começa a ver, a história só piora porque ele é sócio de um cara que se tornou aquele doutor Luizinho. Associado a isso. Isso, doutor Luizinho. Veja, né, que é deputado federal. Associado a isso, veja, o cara que assinava os laudos, veja, a sociedade brasileira de biomedicina já falou que ele não tem diploma. A coisa só escala, na hora. Então é assustador isso, não é verdade? É assustador. E eu tenho uma suspeita de que eles não deviam testar nada, fazia um tempão e nunca deu nada. Eles não viram, eu acho. Eles faziam a testagem, não sei se vocês estão acompanhando de perto. Tinha um protocolo, doutor, você pode explicar para a gente o que é isso. Eram testes diários, eles passaram a fazer uma vez por semana em vez de fazer o teste diário. É, eu entendi isso, que eles passaram a testagem. Provavelmente... O que acontece é assim, olha só, o que acontece é assim, você tem os kits para fazer a sorologia, você tem o teste rápido, que é aquele que você põe a gotinha, que é muito sensível, chama imunocromatográfico. E você tem o Elisa. O Elisa, ele vem numa caixinha, que são 96 testes, um alvéolo, que a gente chama. E aí, você tem que esperar um número determinado de exames para fazer a testagem, para você não perder dinheiro, você entendeu? Então, você atrasa, se você deixar um sangue no balcão, esse sangue se degenera, se estraga, e aí você tem problema na testagem. Então, há dezenas de equívocos, que tem que considerar também o equívoco do hospital de origem. Será que um paciente desse, que foi um doador, não tinha nenhum sinal? É possível, nós temos muitos pacientes assintomáticos, mas será que a gente não tinha que considerar de todo o indivíduo que é um potencial doador, também que tenha testagem dentro do próprio hospital? Está certo? Então, quer dizer, você tem que criar várias barreiras de possibilidades de diagnóstico para não acontecer uma coisa dessa que é muito grave, muito grave, né? Muito grave, muito grave, muito grave mesmo, né? Isso é terrível. Queria agradecer a Mildedemo, que manda aqui um super sticker, a Graça Matos, nossa querida Graça aqui de Santos, que diz, doutor caseiro, vai cuidar da saúde de Santos, não tenho dúvida, com certeza. E a Rita Maia diz, o fofo doutor é vereador, né? Parabéns, caseiro, parabéns, caseiro. E vamos continuar acompanhando esse caso que é chocante. se tivesse um caseiro com um vereador lá, o sonho, se tivesse um caseiro em Paulo lá, já estava resolvido. Cara, na verdade, isso aí é muito maluco, mas na verdade é isso aí, a gente vai ter que fazer a diferença, eu acho que todos os vereadores, os prefeitos eleitos pelo PT, nós temos dois anos para fazer a diferença e eu posso afirmar que, pelo menos aqui em Santos, eu farei, farei jus a isso que a população, esses cinco mil votos que eu recebi e também para toda a população independente que não votou, eu vou estar trabalhando. Desafortunadamente, ontem eu fui na câmara, viu, pai? Fui lá para conhecer a dinâmica, para assistir o movimento, sentei lá na arquibancada, lá em cima, na galeria, estou lá e infelizmente o pai do prefeito morreu, então a sessão foi suspensa, mas de qualquer maneira... Eita, que ligaram para o pai. É que tocou aqui, eu acho que deu, acho que tocou aqui, mas foi muito interessante, conheci já bastante, conhecido, me apoderando da dinâmica, porque a gente tem muito pouco tempo para fazer muita diferença e eu afirmo que essa diferença será feita, não tenho dúvida não. É um grande desafio, mas é isso aí, vamos junto. Salve, salve, Caterão. Obrigada, Catero, bom fim de semana, obrigada, Zé. Muito obrigado, um beijo em vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.